Olha essa notícia absurda. O Alexandre de Moraes determinou a Anatel, e a Anatel, por sua vez, determinou a todos os provedores de internet do Brasil que bloqueassem o site do alandosantos.com. É um site que o Alando Santos tem, que ele recebe doação, bota uns vídeos lá, bota uns artigos lá, e o pessoal continua interagindo com ele por lá. Antes de mais nada, é um absurdo essa decisão completamente. É uma decisão que não tem nenhuma lógica jurídica, o Alando Santos não foi condenado a nada ainda, em tese, ainda está na fase de inquérito policial, e o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui claramente é a mesma coisa que o pessoal fez na ditadura militar, que é punir a pessoa com medidas cautelares. Ao invés de fazer, em tese, o período do inquérito policial é usado para você investigar a pessoa, levantar provas contra a pessoa. E aí, então, você faz um julgamento, e aí, no final, você pode punir a pessoa se ela foi condenada. Mas o que o pessoal faz? Eles sabem que não tem evidências para condenar o Alando Santos. Não existe crime de fake news no Brasil. Então, eles sabem que não tem nada para condenar o Alando Santos. Então, o que eles ficam fazendo? Eles ficam usando medidas cautelares para punir o cara. Abre o inquérito e fica usando medida cautelar, que é prisão, pedido de prisão temporária, coisa e tal. E agora fizeram essa também de proibir o site dele no Brasil. Mas aí tem uma coisa curiosa, que é uma coisa que eu falo para vocês. A internet, ela não é censurável. É impossível de censurar a internet. Até na China, que o governo de lá criou vários firewalls e não sei o que é lá, e uma coisa, toda uma estrutura para conseguir censurar o que o chinês fala na internet, eles não conseguem censurar. Então, quanto mais dirá aqui no Brasil, que é uma internet que não foi feita para censura, não foi planejada. O Brasil tem inúmeros pontos de saída diferentes da internet, felizmente, distanciando muito do modelo chinês. Então, o que ele falou? Não, vamos bloquear o site do Alando Santos. Essa aqui foi a decisão judicial dele, é uma cópia que foi destinada ao presidente da Anatel, que depois foi repassada aos provedores de internet e que acabou vazando por aí. E daí você tem aqui a decisão de que deve tomar todas as providências necessárias para a completa retirada do site alandossantos.com de funcionamento no território brasileiro. Ou seja, a ideia deles é justamente proibir totalmente o site do Alando Santos aqui no Brasil. E, de fato, se você entrar aqui em alandossantos.com, o site não pode ser, não pode chegar até o site. Está proibido de chegar no Brasil, né? Bom, você tem, o problema disso é isso, é o que eu falo, né? É ridiculamente fácil você contornar esse tipo de medida, né? No caso aqui, o que eles fizeram foi justamente mudar o DNS. Então, você pode vir aqui nas configurações do seu Windows, na configuração de rede, pode vir aqui no DNS, DNS está aqui, normalmente está automático, DHCP. Você vai editar aqui e vai dizer que é manual, você vai manualmente colocar isso aqui. E no caso do IPv4, você vai dizer que o seu DNS preferido, o Preferred DNS, é o 8.8.8.8. Pode deixar não captografado mesmo. E aqui, o outro é 8.8.4.4. Esses DNS são DNS do Google, lá nos Estados Unidos. Então, o que vai estar acontecendo? Ao invés dele usar um DNS aqui no Brasil, um DNS de uma operadora brasileira, você está usando um DNS americano. E aí você salva isso daqui. Pronto. Não vai mudar nada para você. Tudo aqui vai continuar funcionando. Você pode entrar aqui em outros sites e coisa e tal. Vai tudo funcionar aqui normalmente. E agora você pode entrar aqui no Alando Santos e... Olha só. Você entra aqui no Alando Santos e pode fazer... Enviar, pegar as informações e coisa e tal. Ler os artigos aqui. E tudo mais de forma normal, né? E vamos supor, caramba, não. Mas agora o Alexandre do Xandão vai descobrir que tem esse problema? Vai fazer outra coisa para proibir acessar esse site e coisa e tal? Ele pode fazer um monte de coisa para tentar proibir. Todas as coisas que ele pode fazer são igualmente fáceis de serem contornadas. A internet não é um meio passível de censura. Aprenda isso, cabeça de piroca. Se muda para a China, seu babaca. Vai tentar censurar o pessoal de lá, lá com o regime do Xi Jinping. Mesmo lá eles não conseguem, investem em firewalls violentos e coisa e tal e coisa e tal. E mesmo assim as pessoas acessam o site que quiserem. A grande vantagem da China, na verdade, para a censura é o fato do povo falar chinês e ter dificuldade de acessar conteúdo em outras línguas que não sejam chinês. Aqui no Brasil, apesar da gente falar português também, que é uma língua que pouca gente fala proporcionalmente no mundo, o pessoal, muita gente fala inglês aqui. Então, rapidamente, você tem essa integração com muito mais força aqui no Brasil. Esquece, não se censura a internet. Aquela papagaiada toda do Telegram, é uma pena que o Telegram aceitou essas demandas. Eu queria que o Telegram continuasse negando. Por quê? Porque isso é muito fácil. Isso é alguma coisa nesse nível de ir lá mexer alguma coisa. Existem configurações equivalentes em celulares e coisa e tal. É só você procurar aí no manual do seu celular, no manual do seu computador. Se você não usa o Windows 11, tem uma forma de você trocar o DNS que você usa, passar a usar um DNS público lá de fora, como é o caso do 8.8.8.8. E pronto, resolve-se o problema em um segundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí